Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje, eu tenho aqui separado, ó, fio de malha. Tenho nessa cor, ó, fio white, e esse rosinha bebê, que está maravilhoso. Gente, esses dois tons, né, super combinam. E eu quero fazer uma passadeira pro meu quarto. Dependendo como for, né, se ficar, se der certo a medida e der pra fazer duas ou dois tapetinhos, eu vou fazer um pra cada lado da cama, tá? Eu mudei meu quarto, então, tô super inspirada pra fazer tapetinhos novos lá pra ele, né, pra dar aquela repaginada a mais, né? Mudei tudo o quarto, gente, depois eu vou mostrar pra vocês, só não vou mostrar agora, porque minha filha tá dormindo lá, ela não passou muito bem essa noite, a gente teve que levar lá no hospital às quatro da manhã, inclusive, eu vou começar a trabalhar agora, que é oito e dezenove, tava nessa correria aí com ela, então, ela não tá passando muito bem e quis deitar lá no meu quarto, né, que lá tem televisão e a cama é mais gostosa, e aí, ela pediu pra deitar lá. Então, ela tá lá descansando. Quando ela acordar, eu vou arrumar lá e vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, eu vou fazer esses tapetinhos, talvez eu faça dois tapetinhos, um pra cada lado da cama, com fio de malha, eu nunca fiz tapete de fio de malha, então, vamos ver como é que vai ficar o resultado final, né? Tomara que dê tudo certo. Agora, eu quero mostrar pra vocês, gente, eu falei que se eu fizesse outra bolsa, né, com essas combinações diferentes e de amarrar aqui, né, na frente, eu ia mostrar pra vocês. Então, eu fiz essa aqui, ó, marrom café, caramelo e cru, e ela ficou muito linda, gente. Aí, eu fiz ela de amarrar, assim, também, igual eu fiz no último vídeo que eu mostrei pra vocês. E também, eu fiz uma inteira preta, olha, né, que linda que ficou. Aqui, nessa marrom aqui, só falta colocar a etiqueta e tirar a foto pra postar no Instagram. Essa daqui também falta tirar a foto, mas ela já tá completa com a etiquetinha toda. Então, se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá, que lá você vai conseguir ver a foto, né, é bem bonitinha e é melhor do que em vídeo, né, é melhor pra ver na foto, tá? Então, eu vou deixar o link do meu Instagram na descrição do vídeo pra vocês. Vou deixar também o link do Ateliê Zebra, do site do Ateliê Zebra, e vou deixar o WhatsApp da fábrica do Barbantes Dorta, tá? Gente, é isso, eu vou começar a produzir. Então, vou pegar aqui já meus fios de malha e vou fazer uma passadeira bem simples, tá? Só de pontos altos, talvez eu faça ela de quadradinho, né, quadriculadinha, pra não ficar muito fechadinha. Mas aí, eu vou pensar certinho como é que eu faço e volto pra mostrar pra vocês o resultado final, como ela vai ficar lá no meu quarto, tá bom? Então, bora lá produzir. Antes de começar aqui a produção, já vou pedir pra você, deixa um joinha aí pra mim e se inscreve aqui no canal, se você ainda não for inscrito, tá? Assim, você não perde nenhum vídeo novo que eu postar. Então, bora lá produzir, minha gente. Já eu volto pra mostrar pra vocês o resultado final. Bom, pessoal, vim aqui mostrar pra vocês como tá meu quarto. Olha só, ficou um pouquinho, assim, ruim aqui, né, porque a porta ficou batendo ali, mas a abertura ainda ficou grande, ó. Então, não me atrapalha em nada. Aqui, eu gosto de deixar essa passadeira, né, que ela fica muito linda. Aqui, então, eu coloquei minha cama, do lado de cá, nessa parede. Aqui, ficou o guarda-roupa, né, ó. Olha o espaço que ficou ali. Aí, aqui ficou o guarda-roupa. Quase chega no teto esse guarda-roupa, gente. Ele é muito grande. Então, pra cá, virando pra cá, né, ficou ali aqueles dois módulos, né, que é minha sapateira. E ali, eu guardo um monte de coisa, gente. Nem vale a pena falar o que tem ali, é muita coisa. Coloquei minha televisão na parede ali de frente pra cama. Ali no cantinho, fica escondido o ventilador. E aqui, gente, ficou o tapete que eu fiz, olha só. Eu decidi fazer ele redondo, já deixa eu explicar pra vocês. Porque, gente, aqui foi quase um rolo do branco, sobrou bem pouquinho. E quase um rolo do rosê também, viu? Usa bastante, né? Então, como o fio de malha, ele não... O rolo dele não rende tanto pra crescer, assim, nunca ia dar pra mim fazer duas passadeiras, né? Tava iludida achando que ia dar. Mas, aí, eu vi que não ia dar. Até comecei a fazer a passadeira, aí eu falei, olha, não, não vai render. E aí, eu acabei fazendo o redondinho. E ficou muito bonito, gente. Aí, aqui, ó, vou virar pra cá. Olha eu ali. Quando eu for tirar foto, dá até dó de pisar, tá? Vou ficar um pouquinho longe aqui. Quando eu for tirar fotinha no espelho, aí eu fico em cima do tapete. E vai dar tudo certo, né? Vai ficar bem bonito. Então, vou pisar, vai. Branco. Aí, eu puxo um pouquinho o espelho. Vamos ver, né? Como é que eu faço. Faço assim. E aí, vai ficar bem bonito pra tirar foto aqui com esse tapetinho redondo, né? Ficou bem legal. O quarto ficou bem espaçoso, né? Depois que eu mudei. Pra cá, ó. Ainda sobrou espaço. Olha ali. Já tem minha mesinha ali, né? Com controle da televisão, abajurzinho. As tomadas onde eu deixo carregando o celular de noite, minha garrafinha de água, tá? Então, o quarto ficou desse jeito. Ficou top, né, gente? E aí, a gente vai fazer uma reforma aqui, ó. Nessa parede. Quando eu for fazer, aí eu mostro pra vocês, tá bom? Ficou bem gostoso o quarto assim. Eu não quero mais mudar. Ficou lindo. Eu amei desse jeito. Vai ficar assim. E meu esposo vai reformar ali em cima do guarda-roupa, ó. Ele vai fazer as portinhas, né? Vai fazer umas portinhas ali em cima. Vai fechar. E vai fazer, tipo, um maleiro. Pra guardar as cobertas, as coisas lá em cima, né, gente? Porque essas coisas ocupam muito espaço dentro do guarda-roupa. E aí, ele vai fazer até o teto, então. Um planejado mesmo, né? Acrescentando ali. Agora, vamos ao que interessa. Eu vou mostrar pra vocês como ficou esse tapete, gente. Deixa eu virar aqui por conta da claridade. Olha só. Ficou medindo 75 centímetros. E ele fica bem pesado. Muito pesado, né? Ficou lindo. Maravilhoso. Perfeito. E aqui, eu coloquei a etiqueta sintética dourada do Ateliê Zebra. Tá? Olha só que perfeita. Ela é bem grandinha essa daqui. E eu gosto bastante de usar ela nos tapetes também. Porque ela dá um super destaque, né? Por ela ser maior. O fio de malha, gente. Ele tem umas diferenças aí na espessura. Então, aqui ficou um pouquinho com um buraquinho. Mas, né? Não tem problema. É pra mim mesmo. E ele ficou super macio. Quando meu esposo chegou do serviço. Eu já tô gravando aqui no dia seguinte pra vocês, tá? Quando meu esposo chegou do serviço. Primeira coisa que ele fez, né? Foi tomar banho. Ele veio aqui. Nossa! Já veio pra pisar no tapete. Eu falei. Não, não, não. Não pisa no meu tapete. Porque eu ainda não gravei o vídeo. Vai acabar sujando aí. Deixa aí. Não pisa não. Pula o tapete. E aí, todo mundo teve que ficar pulando tapete ontem, gente. Não deixei ninguém pisar. Pra eu poder gravar pra vocês. Mas aí, meu esposo fez assim, né? Colocou o pé. Nossa! Mas é muito fofinho. Minha mãe também veio aqui em casa ontem. Nossa! É muito fofinho. E fica uma delícia, gente. Depois você sai do banho. Vem aqui em cima. Dá uma pisadinha aí pra se trocar. É muito gostosinho, gente. Perfeito. Vale a pena fazer, tá? Então, se você tem fio de malha aí parado na sua casa. Não sabe o que fazer. Já fica a dica aí. O modelo dele é todo fechado. Fechado inteiro fechado. E aí, eu vou falar pra vocês, então, quantas carreiras eu fiz, tá? Vamos lá, ó. Uma, duas, três, quatro carreiras no off-white. Uma carreira no rosé. Uma, duas, três, quatro, cinco carreiras no off-white. Uma no rosé. Três carreiras no off-white. Uma no rosé. E finalizei com um biquinho caranguejo. Bem simplesinho. Pra dar esse charme aqui em volta do tapete todo. E ficou assim. Lindão. Tá bom? Então, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Tá? Se vocês gostaram, deixa um joinha aqui pra mim. Se inscreve no canal, se você ainda não for inscrito. E é isso, gente. Espero que vocês tenham se inspirado. Façam pra vocês também. Hashtag eu também mereço. A gente também merece ter, né? Peças de crochê na nossa casa. E eu não tinha nada, assim. Nenhum tapete de malha. Como eu disse pra vocês, foi o primeiro que eu fiz, né? É um pouquinho dificultoso pra fazer. Dói o braço, gente. Dói demais o braço. Eu já tô com um probleminha no ombro. Então, piorou, né? Agora eu vou ficar um bom tempo sem mexer com a malha, né? Porque ela é bem mais pesada. Tá bom? Mas, é isso. Valeu a pena o resultado. Deixa eu virar aqui. Aí. Valeu a pena o resultado, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Então, não se esquece de deixar o joinha antes de sair do vídeo. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!